Galera, que o Saitama é forte pra caramba, isso não é novidade pra ninguém, você não veio pra cá pra esse vídeo pra isso, né, mas tudo bem, o quanto que ele é forte? Qual será o real nível dele? Ou pelo menos o mínimo que ele pode atingir? Vim comigo se você quer saber a resposta. Ei Nexunx, Peter aqui. No ano passado a gente soltou um vídeo intitulado Saitama tem força infinita, Saitama tem força infinita. E aí a gente explicou, né, que é impossível saber se ele tem ou não força infinita só com os feitos que ele demonstrou naquele anime. Tipo, o que foi apresentado pra gente lá não dá pra saber. Recentemente eu voltei nesse assunto no nosso vídeo sobre o Saitama ser ou não ser um personagem piada. Mas mesmo que a gente parta do pressuposto que a força do Saitama não seja ilimitada, qual seria ao menos o nível mínimo que ele atinge, sabe? Pelo menos o mínimo a gente consegue, o máximo não. Entendeu onde eu quero chegar? Ah, pra saber a resposta disso, eu preciso saber o nível que você consegue deixar no like. Ah, lógico que o like geralmente ajuda o Saitama. Tá difícil, eu tô ficando ruim no meu copywriting com vocês. Coisa louca. Obrigado de coração pelo seu joinha e pela inscrição. Vamos seguir. Mesmo não sendo possível determinar o nível do Saitama só com os feitos dele, a gente ainda pode falar deles, dos feitos, né, pra mostrar o que ele pode fazer sem maiores esforços. Isso é bem importante, inclusive, pra gente escalar a força dele. Durante a luta contra o homem vacina, coisa louca, hein? O Saitama, além de terminar aquele monstro, a força do soco dele foi tão grande que o céu, que tava completamente coberto, né, coberto por nuvens, fumaça, poeira, essas coisas, se abriu completamente. Isso é uma demonstração de força absurda. Pra que isso seja possível, o soco do Saitama precisa ter gerado uma onda de impacto que foi do solo até o céu. Dá pra imaginar uma coisa dessas? E essa onda de impacto ainda tem que ter sido forte o suficiente pra abrir aquela nuvem de poeira em tão pouco tempo. E eu digo isso por quê? Porque só grandes eventos cataclísmicos, né, de grande escala, como por exemplo, explosões nucleares, explosões vulcânicas, sei lá, essa coisa ali é tipo, né, só esse tipo de coisa consegue abrir nuvens no céu. E ainda assim não fazem isso naquela velocidade toda. Então você já começa a ter noção de que a gente consegue sim comparar, é, ter uma noção da força do Saitama, né? O mesmo efeito também acontece quando o Saitama matou o Rei do Mar Profundo. Mas aqui a gente teve um fator agravante, eram nuvens de chuva, que são bem mais densas do que nuvens comuns. Nuvem comum, nuvem comum, é, fumacinha, né, você faz assim, vai embora. Tenta fazer assim, por exemplo, numa gota de água. Ela continuou a cair, não vai adiantar nada, né? Vai só dar uma assopradinha na gota, não vai funcionar nada. E o mais bizarro disso é que o Saitama fez isso com um soco normal. Não com um soco sério, soco normal. Eu tô fazendo isso aqui gesticulando pra você perceber que é radical, galera. Quando o Saitama finalmente usou um soco sério contra o Boros, o soco dele desintegrou completamente o ataque do Boros que iria vaporizar toda a superfície da Terra. E o Saitama deixou claro que ele não usou um soco sério pra matar o Boros ou pra se salvar. Ele fez isso só pra energia não atingir o planeta. O que é realmente incrível, porque a mão dele nem chegou a encostar no Boros. Mas como eu falei no início do vídeo, não adianta a gente ficar falando só dos feitos do Saitama, porque nada disso foi realmente um desafio pra ele. Então a gente vai agora analisar o Saitama baseado em gente que ele já encarou, como o Garu, por exemplo. O Garu... Ah, o Garu... Não, não tem nada de mais, é simplesmente o Garu. O Garu foi o cara que mais aguentou lutar com o Saitama, mas a webcomic deixou claro que o Saitama nunca realmente quis matar o Garu. Afinal, o Saitama claramente não mata humanos. É como se fosse aquela coisa do Batman de não matar, né? O Saitama também tem essa coisa. Mas instantes antes da luta contra o Saitama, quem tentou torcer o Garu foi a própria Tornado. E tanto no mangá quanto na webcomic, a Tornado realizou feitos telecinéticos, sabe, surdozinho, numa escala gigantesca. Por exemplo, ela parou sozinha o bombardeio da nave do Boros, que já tinha destruído a cidade A inteira. E quando você vê o mapa do mundo de One Punch Man, dá pra ver que a cidade A é exatamente a maior cidade do megacontinente. Vai tentando captar escala. Me ajuda aí, editor. A Tornado também abriu ao meio a Cidade Z e puxou do subsolo toda a fortaleza da Associação de Monstros. Galera, na boa, a Tornado é impressionante, né? E assim, eu acho que vocês já entenderam até onde eu quero chegar. A Tornado consegue usar o poder dela pra abrir uma cidade gigante no meio, né? Puxar uma fortaleza gigante dentro do chão como se tivesse arrancado uma cenoura. E ainda conseguiu sozinha impedir um bombardeio que já tinha destruído a maior cidade daquele mundo. Mas mesmo todo esse poder não foi capaz sequer, de sequer incomodar o Garu. Mas o soco normal do Saitama não só incomodou, ele realmente feriu o Garu. E a cabeçada do Saitama ainda explodiu o braço da forma final do Garu. Galera, eu vou falando isso com vocês, assim, eu mesmo vou lembrando e vou ficando chocado. Porque olha a escala de poder, o soco não sério, o soco normal do Saitama fez algo que nem a Tornado conseguiu fazer. Então, assim, realmente o Saitama tá num nível absurdo de força. E, assim, eu não me surpreenderia se o próprio autor confirmasse que ele realmente não possui limite. Porque pensa comigo, né? Se o Saitama já tá nesse nível, e a história tá muito longe de acabar, onde o monstro de nível de calamidade de Deus abriu um tampão no planeta, sendo que o God, que foi quem cedeu esse poder todo, nem apareceu ainda. E o próprio Blast também nem deu as caras. E que, seguindo a lógica de One Punch Man, nenhum deles vai chegar minimamente, minimamente, perto do nível do poder do próprio Saitama. Então, onde é que isso vai parar? Tipo, realmente não me surpreenderia se eu descobrisse, se aparecer pra gente, não tem limite. Tipo, é força infinita. Lógico, não é isso que aconteceu até agora, mas tô falando que não me surpreenderia se isso acontecesse. Em Dragon Ball, os personagens guerreiros mais fortes, eles evoluem quando os inimigos vão ficando mais fortes. E muitas vezes eles nem superam os adversários, né? Como foi claramente lá o caso do Bills e do Jiren. Mas, em One Punch Man, é completamente diferente isso. O Saitama já é superior a todo mundo, e ele meio que sabe disso. Tanto sabe que ele faz pouco por causa do inimigo. Tipo, tá, nem aí, né? Por mais forte que esse inimigo seja, a gente mesmo já sabe qual vai ser o resultado da luta quando o Saitama aparece. Pode ser o inimigo que for, pode causar aquela tensão em você. Se o Saitama aparece, você já sabe o resultado, mas você quer ver assim mesmo, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Ao contrário do que acontece em Dragon Ball, a pergunta não é se o Saitama superou o inimigo, que até então era mais poderoso, mas sim quanto tempo esse inimigo vai durar antes do Saitama matar ele. Isso a gente tem que perguntar. Então, eu realmente deixo a pergunta no ar. Qual será o real desafio que o Saitama precisa pra mostrar o limite dele? Porque, ok, o nível mínimo do Saitama tá aí pra todo mundo ver. É a explosão nuclear, faz coisas absurdas que nem a Tornado conseguiu fazer. Agora, o limite dele máximo, eu acho que é infinito. Me parece que é. A gente vai ter que continuar acompanhando pra ter a sua noção. Então, não esquece, capricha no joinha aqui, ajuda o canal com o seu joinha. E se inscreve, clica no aqui, é só você clicar aqui rapidinho. Você clica aqui, ativa o sininho, que é logo em seguida, você ativa o sininho, pra você não perder os próximos vídeos, que eu vou trazer mais easteries de One Punch Man. Pra mim, um dos melhores animes de todos os tempos. Eu sei pra você, pra mim é. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui! E aí